Anda, deixa a roda, já deixa, torna a fechar, torna a saltar, quebra-se no leão, siga aqui linda, curta, as torcidas, a árvore de aliviar, uuhuu, e tem fora, fora aí dentro, cheia marrinha, tudo que olha, quebra-se no leão, leva-se no leão, leva-se no leão, leva-se no leão, torna a fechar, todos os filhos, esta e outra, outra ainda, aberta aí, chama-se no leão, tudo que olha, dentro os senhores, torna a entrar, quebra-se no leão, Baixo cadeia, abre o foito, foito e tira, Pedro do leão, vira em cima, curta, aguenta o seu recheio, o é que vai lhe voltar aqui, uuhuu, curta por dentro, curta para trás, vai voltando, chama a Anitta, tudo que olha, entre e furta, já não furta, entre e quebra, já não quebra, entre e puxa cadeia, ao centro, estou certinho, ainda há outra, vai lá menina, curta, anda-se no leão, anda lá, vem à volta, olha o seu, olha a dor, só não sabe, olha que patada, rola para baixo, lá vai este bar, vão por trás, olha-se aberto, vem à volta, olha-lhe o seu, é um brinquinho, aqui está ela rapaz, olha-lhe está aí, fecha a roda, solta, vamo a fechar, vamo a parar e furta adiante, rapaz, olha-lhe está aí, olha-lhe, olha-lhe a dor, é melhor, olha-lhe o lado, furta por dentro, na hora, olha-lhe o lado, me pude mal, gente, �a bem-lhe o lado, gelo-lhe estou, cabe o Grensara, olha-lhe o seu, olha-lhe oyorum Radi Dragon, É o brinquedo. Veste de outra. Eita! Puxa a roda. Solta! Puxa o peneirinho! Obre o pão! Poxa e vira! Curta o pão ao contrário! Vai e volta! Vai no centro! Vem, varelo! Já tem que fazer esse pebalhar! Mais umzinho! Puxa a roda! Salta! Puxa! Puxa! Puxa a roda! 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 Não, não. Puxa a roda! Poder seats! Mostrar! Ita! Puxa a roda! Forna a roda! Vai. Put no contrôle. Puxa a bave. Não, 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 não. Fulta por dentro, eu morro para o senhor. 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 E aí, eu morro para o senhor. E aí, eu morro para o senhor. Fulta por dentro, eu morro para o senhor. E aí, 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 eu morro para o senhor.